Bom dia meus amigos Como é que estão meus amigos Vou apresentar para vocês aqui meus amigos Essa linda propriedade A gente gravou um pouquinho dela aqui São 303 hectares Serra do Tucano Bodocó, Pernambuco Com sete divisões Uma metade já pronta Com bastante pasto O Rauban Duas casas Açude Casa para morador Com energia, trifásica, energia boa Toda bem cercada Lugar bem localizado Aqui vai dar 30km para a cidade de Bodocó E aqui você está A 20km da vila A vila Necamilho Que fica ali próximo Colada A vila divide a PE 585, certo? São 303 hectares Top demais Com bastante pasto As divisões tudo boa A propriedade é excelente O gato aqui O bom de se morar Quando a gente está Estou passando no meio dela agora Ela pega desses dois lados Se vê sentido A propriedade Do lado e do outro Para mostrar um pouco Para vocês Do que tem De propriedade Depois a gente vai fazer Um vídeo mais completo Se caso você tem interesse Tem que ir em contato com a gente A propriedade muito excelente Desde o pranteio de mandioca A pecuária De qualquer cultivo Com a vila Com a vila Soja Para você queira Ampliar Essa propriedade Ela dá muito Muito boa Propriedade muito boa Fica próximo Do Juazeiro Araripina É uma propriedade Terra toda prânia Terra toda tratorável Não é terra Como eu gosto de falar Para vocês Terra toda macia Terra toda macia Muito boa Se você tem interesse Sempre em contato com a gente O contato vai ficar Escriturado meus amigos Escritura tudo O contato vai ficar Fixado aí Na descrição E no primeiro comentário Certo Se você tiver interesse Na propriedade Nessa e noutra A gente tem outros Maiores Outros menores Só entra em contato Com a gente E dá negócio Certo Top Amiga Aqui é a roça de pasto Do lado dela aqui Que a gente está passando Lá de esquerda Aquela A roça de brequearinha Mesmo Certo Brequearinha Se você tem interesse Acerta A gente vai vir aqui Um forte abraço A todos vocês